voltamos aqui agora é copa do nordeste agora os times vão entrar no campo jogador de porta parada aqui vamos para o inacional brasileiro salve seara salve esporte o sps são miguel ele tá a e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. A Bop tá prendendo o jogador O Juiz tá parando O Juiz tá parando o jogo E o segurança é expulso de campo Segurança vai ter que ser expulso de campo Acho que não vai ser expulso de campo não Mas ele vai ter que largar Parece que o Bop tá envolvido com droga Oxi, ó Não pode ver essa palavra Que isso O jogador O jogador Está sendo preso agora O Davi é preso ao vivo Ao vivo não, é na gravação Ó, o Davi é preso É fim de primeiro tempo Fim de primeiro tempo O jogador do esporte é preso no campo Ih, atirou nele É preso no campo É isso mesmo O jogador do esporte E emprestado pelo esporte O jogador da Atleta Franense é preso É preso Por causa de Por causa que xingou o Xingou o juiz Ele falou Não posso falar, né? Agora vai pro meio de campo E começou Começou o jogo Olha o Ceará Ceará no ataque Dominando Oxi 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 É falta para o esporte Já cobrou a falta Brazuca Futebol Brazuca dominando Pegou SPS Olha aqui Do Ceará Dominando O Vans dominou Brazuca Brazuca pegou A bola para cima Bola para cima Tentando recuperar A zaga do Ceará Olha Olha Tirou A zaga do Ceará A mega tentando recuperar Pegou 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 Olha no ataque No ataque No ataque No ataque Que jogo Que jogo foi esse? Dois Dois expulsos do esporte E um preso do esporte E olha O Brazuca Para o gol Gol Do Esportinho Delibra Brazuca Olha Olha a espécie No ataque Dominando 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 Cadê Espera Agora vai voltar Para o meio de campo Ela vai voltar Para o meio de campo Olha O gol do Ceará Para o gol Gol O gol do Ceará Que foi Creado Histórica Aqui é a prisão Do jogador Onde irá ficar O jogador de esporte Está preso aqui O jogo vai ter que ser cancelado Fim de jogo O Ceará está na semifinal A equipe do Ceará A equipe do Ceará Comemora Só sabemos que estamos Surpresas Que jogador do esporte O jogador do esporte Já ficou escuro Que isso Teve uma tempestade Tempestade Aqui no estádio Da ilha do retiro Tempestade Na ilha do retiro Agora Teremos Tempestade Na ilha do retiro 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 Me prenderam aqui Me prenderam Ei Me prenderam aqui Oxi Oh Me prenderam Fecha Fecha Ah Pecha No Fecha f Fecha Obrigado.